Olá! Eu sou o Leandro, também conhecido como Biro, e faço parte da equipe de História aqui do PROENEM. Nesse vídeo, pretendo trabalhar um pouco sobre a formação de Portugal buscando entender o porquê esse país vai se tornar lá na frente o protagonista e o pioneiro das famosas grandes navegações. Se você tiver interesse, sugiro que assista esse vídeo até o final e vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. O surgimento de Portugal remete a um contexto de luta entre cristãos e muçulmanos na famosa Guerra de Reconquista da Península Ibérica, a qual os muçulmanos se apropriaram fazia aproximadamente 3 séculos, desde o século VIII. Reinos cristãos que resistiram contra o avanço muçulmano, como o Reino de Castelo, o Reino de Leão, o Reino de Aragão, protagonizaram a chamada Reconquista que se dá a partir do século XI. É nesse contexto que um dos reis cristãos que faziam parte dessa luta, o chamado Rei de Leão, conseguiu se apoderar de uma faixa de terra ao Atlântico da Península Ibérica. Ele não tinha como administrar essa faixa de terra enquanto continuava a Guerra de Reconquista. Portanto, ele escolheu um dos seus grandes aliados, chamado Henrique de Borgonha, para entregá-lo à administração dessa terra. Nesse momento, Henrique de Borgonha torna-se conde do chamado Condado Portucalense. Aproximadamente um século depois, um dos sucessores do conde Henrique de Borgonha, chamado Afonso Henrique, consegue proclamar a independência de Portugal contra o Reino de Leão. Nesse momento, surge o Estado moderno ainda existente, mais antigo que temos registro na história, nosso colonizador, Portugal. Portugal, portanto, consegue uma independência precoce e uma relativa paz interna, que vai durar até o ano de 1383, quando falece o último dos reis da dinastia de Borgonha, chamado Fernando I. Fernando I não tinha herdeiros, por conta disso, o trono de Portugal fica vago. Fernando I tinha uma filha, casada com o rei de um reino que se destacava cada vez mais na Guerra de Reconquista contra os muçulmanos, o rei Dom Juan do Reino de Castela, que se considera legítimo para assumir a coroa portuguesa e, portanto, monta um exército para invadir Portugal e tomar a coroa em Lisboa. A burguesia portuguesa, muito preocupada com esse estrangeiro invadindo Portugal, que, muito provavelmente, não iria priorizar os interesses da burguesia portuguesa, busca alguém para apoiar enquanto rei de Portugal, e encontra, na figura de Dom João de Avis, esse legítimo rei. Dom João de Avis era irmão bastardo daquele rei que morreu, filho do seu pai como a outra mãe, portanto, ficaria ausente da linha sucessória, mas, nesse momento, ele representa o português mais legítimo para não se permitir a coroa portuguesa cair em mãos de Castela. A burguesia portuguesa apoia Dom João, só que Dom João é grão-mestre da chamada Ordem de Avis, uma ordem paramilitar religiosa, formada ainda naquele contexto de ordens que surgiram nas cruzadas, como a Ordem dos Templares, a Ordem dos Hospitalares. Portanto, Dom João de Avis concentra, sob as suas mãos, ordens de cavalaria. Dom João de Avis é um homem que pode também se tornar uma liderança militar, e é nesse momento que temos um famoso embate entre Dom João de Avis e Dom Juan de Castela. Ao final da famosa Batalha de Aju Barrota, uma das batalhas mais conhecidas da história de Portugal, Dom João de Avis sai vitorioso, no ano de 1385, e, portanto, assume a coroa portuguesa. É o início de uma nova dinastia, a Dinastia de Avis, e Dom João foi muito apoiado pela burguesia. Portanto, nesse momento, ele precisa pagar esse apoio político que ele ganhou das classes burguesas. E, para isso, a monarquia de Avis vai instigar cada vez mais as práticas mercantis tão interessantes para a burguesia portuguesa. Não à toa, no século XV, temos a monarquia portuguesa junto com a burguesia idealizando o famoso périplo africano, um caminho que contorna o continente africano integralmente até chegar nas famosas Índias, onde existia um próspero comércio oriental de especiarias. Esse comércio era monopolizado na Europa pelos navegadores italianos, e Portugal sabia que, se dependesse do Mar Mediterrâneo, ele não teria acesso tão facilitado a esses produtos tão importantes. Portanto, idealizam o chamado périplo, um contorno muito longo, muito inimaginável para os navegadores daquele momento, que vai durar quase um século inteiro. Ele começa em 1415, terá vários percalços, fracassos e vitórias, e em determinado momento, a partir de 1488, Portugal está conseguindo cruzar o último dos empecilhos para a chegada nas Índias, um cabo onde o mar ficava extremamente revolto ao sul da África. Ele era batizado de Cabo das Tormentas. Precisou um navegador português, chamado Bartolomeu Dias, atravessar esse cabo e começar a sistematizar maneiras de se navegar por aquela região sem correr riscos. Isso foi tão bem sistematizado que aquele cabo passou a ser batizado de Cabo da Boa Esperança, o último obstáculo para a chegada nas Índias. Quatro anos depois, no ano de 1492, aqueles reinos restantes da Península Ibérica, que não Portugal, terminaram o processo de Guerra de Reconquista, quando expulsaram os últimos muçulmanos do último Califado Islâmico na Península, chamado Califado de Granada. A partir desse momento, aqueles reinos espanhóis já se encontram unidos no que chamamos de Espanha. E é agora que eles vão começar a se preocupar em se lançar aos mares. Nesse momento, Portugal já garante o monopólio do périplo africano. Afinal de contas, ao longo de toda a África, Portugal estabeleceu feitorias, fortificações que garantiam apenas o desembarque e o embarque de navegadores portugueses ao longo da costa africana. Os espanhóis não teriam como parar os seus navios nas feitorias portuguesas, portanto precisavam de uma nova rota. É nesse momento que um navegador genovês, chamado Cristóvão Colombo, oferece para a Coroa Espanhola um plano mirabolante e inusitado, navegar rumo ao Ocidente para chegar ao Oriente, uma clara noção de que o mundo era redondo e era possível fazer uma circunnavegação. A Coroa Espanhola, sem um plano B, aceita o plano de Colombo, investe nesse plano de Colombo, e no mesmo ano, em 1492, Cristóvão Colombo chega às Américas, crendo que estava nas Índias, chamando a população da região de índios. Um pouco depois, em 1498, o navegador português Vasco da Gama finalmente vai concluir o périplo africano, chegando a Calicut, nas Índias, e garantindo uma rota comercial direta para o comércio de especiarias, sem depender de intermediadores italianos. Dois anos depois, em 1500, Pedro Álvares Cabral avistará o Brasil, e Pedro Vasca Minhas chegará a redigir a primeira carta e o primeiro documento oficial que temos de registro dos portugueses para com as terras de cá, o Brasil. Portanto, Portugal, nesse primeiro momento, irá priorizar as rotas comerciais que tentou estabelecer ao longo de um século, e finalmente, dois anos antes da chegada ao Brasil, conseguiu estabelecer, as Índias. E a administração portuguesa em relação a essa América portuguesa recém-descoberta, ela vai se dar de maneira negligente. Portanto, consideramos esse primeiro período chamando-o de período pré-colonial. Mas isso é um assunto para uma próxima oportunidade. Se você gostou, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, e deixe também um comentário sugerindo algum próximo tema que eu possa vir abordar numa próxima ocasião. É isso. Um abraço! Valeu!